SINGER SINGER VOLTAD MOQUEIS PONCHOAD MEU SET BAI AS BING BROTHERS NIP BAI NIP BAI SABI PONCHOAD kalau para 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 suka dan mau ya 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Música 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 É isso aí Cornavali kamo lirakasana Cornavali kamo nye E palki to nilhya mo nye Music by Us b brothers Nepai Nibai Harko lkata sujl diliya jajo Dermaraj munagra jaga jajo Harko lkata sujl diliya 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 jajo Music by Music by Us b brothers Nibai Nibai Harko lkata sujl diliya jajo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor, por favor, por favor Música Música Herkiaan jauri, mamis azar 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 Música 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 Rámají, saad níbao vete, Rê Négrí, saad níbao vete, Rê Pôsavára, kô gávete, Rê Nílú, pôr saad níbao vete, Rê Pôsavára, kô gávete, Rê Pôsavára, kô gávete. Rámají, nílu, pôsavára, kô gávete, Rê Pôsavára, kô gávete, Rê Piya.